Ao sentir-me perturbado, em meu coração vou orar Ao sentir-me perturbado, em meu coração vou orar Sobre a montanha meu Deus falou, e a chama rubra apareceu Olhei então ao meu redor, e perguntei se tudo era meu Ao sentir-me perturbado, em meu coração vou orar Ao sentir-me perturbado, em meu coração vou orar Quando estou longe do meu Senhor, vontade eu tenho de voltar Um dia Cristo me vem buscar, então no céu irei morar Ao sentir-me perturbado, em meu coração vou orar Ao sentir-me perturbado, em meu coração vou orar Eu vou orar Amém